Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que mudou aí nas últimas horas na frente de batalha. Vamos falar sobre uma noite que foi muito quente em termos de Aymars, hein? Teve muito alvo atingido, inclusive a ponte de Antonívka ali em Herson foi atingida novamente no dia que os russos estavam planejando reabrir ela. Vamos entender esse assunto. Esse vídeo é o vídeo do dia 8 de agosto de 2022, não perca sua data. A gente faz vídeos aqui todos os dias, desde o dia 24 de fevereiro. E essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Replicante, Velho Partizan e várias outras pessoas. O nome dessas pessoas todas você pode ver no primeiro comentário fixado junto com o link de cada aba dessas aqui. Eu agradeço a todo mundo que sugere as notícias aí. Agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, em termos de avanço, na linha de frente em si não teve nenhuma novidade. Os russos conseguiram avançar um pouquinho aqui em Piski. Piski é aqui pertinho. Aqui é Piski. Conseguiram algum avanço nessa região. É aquela ideia, aquela frente de batalha deles em que eles estão buscando circular a Dívka. A Dívka é uma cidade muito difícil deles tomarem. Estão tentando também tomar a Dívka, evidentemente, mas a estratégia maior deles deve ser seguirem aqui pela M4 e aqui continuarem avançando aqui nessa região norte. De forma que eles deixam o pessoal ucraniano nessa região aqui meio que preso num bolsão. E daí eles podem depois fechar isso daqui e prender o pessoal. Os ucranianos provavelmente teriam que sair da cidade, abandonar a cidade. Essa é a estratégia, mas por enquanto está muito longe disso. Continua aquele processo que a gente falou. Os russos têm focado a força deles em poucas regiões. É aqui nessa região de Andívka e mais acima um pouco aqui em Bakhmut. Em Bakhmut eles não conseguiram avançar nada de ontem para hoje. Enfim. Mas mesmo com toda a força focada naquele lugar, eles conseguem avançar muito pouco. Já foi a hora que eles conseguiam fazer a guerra de artilharia, de bombardear até destruir totalmente a cidade e assim avançar. Não tem mais logística capaz de fazer isso graças ao Aymars. E de fato essa é a estratégia vencedora que a Ucrânia tem usado. Então não tem nenhuma outra mudança significativa aqui na linha de frente. Mas temos um monte de coisas destruídas por Aymars. Esse daqui era um depósito industrial na região de Donetsk, que foi destruído por Aymars. Era um centro de munição, era um depósito dos ocupantes, dos russos, totalmente destruído. Dá para ver aqui. Então é esse o tipo de coisa que atrapalha os russos a conseguirem avançar. Aqui foi em Melitopol. Melitopol dá para ouvir aqui o barulho das bombas. Olha só. Segundo o prefeito de Melitopol, foram visadas tropas russas e equipamentos russos. Não foi necessariamente munição, mas principalmente tropas e equipamentos. Segundo eles, pelo menos 100 ocupantes foram destruídos. Melitopol, vocês sabem, fica aqui na região sul da Ucrânia. E é um hub importante que os russos usam para distribuir pessoal e equipamento para várias outras frentes. Então destruir esse pessoal aqui é algo que realmente causa problemas para eles. Aqui tem mais um vídeo mostrando também essa região de Melitopol. Esses mísseis saindo. Provavelmente é antiaérea, defesa antiaérea, tentando parar os Aymars, mas certamente não conseguem fazer isso. E o fato é que atingiu locais de colocação de tropas russas que chegam ali em Melitopol. Então tem algumas empresas lá que os russos estão usando para fazer o deploy de tropas. Então aparentemente foi um sucesso ontem lá em Melitopol. Isso daqui é perto de Herson. Esse incêndio aqui, nessa região aqui, próxima à Nova Karhovka, Herson. Então é um grande incêndio que não se sabe muito bem ainda se é. Aqui tem a imagem, o vídeo dele. Tem gente dizendo que é um incêndio florestal. Não sei, pode ser que seja um incêndio florestal isso, mas me parece realmente muito mais provável ser realmente algum depósito de munição russo que foi atingido naquela região. E, bom, isso daqui foi a outra coisa que aconteceu ontem. Dá pra ver aqui, atingindo os I-Mars, ou talvez outro tipo de projétil, atingindo a ponte de Antonívica. A ponte de Antonívica é aquela ponte ali de Herson, que é uma das poucas pontes que você tem aqui para atravessar o rio de Nipró. Além das explosões e de alguma coisa queimando na ponte de Antonívica, o pessoal local também falou que ouviram explosões na direção da represa. Ou seja, na represa de Nova Karovka, que fica aqui. E você sabe, no final das contas, embora a represa em si os ucranianos não vão atingir, porque isso poderia causar problemas, poderia alagar a região de Herson toda. Mas essa pontezinha que tem aqui, a gente já mostrou vídeo e foto dela, ela é destruída por ucranianos. E é possível que tenha sido o mesmo processo, tá vendo? Tem uma pequena pontezinha aqui, ó. Esse canal aqui é um canal de navegação para os navios poderem descer, né? Uma comporta aqui para subir e descer essa represa. E aqui tem uma pequena ponte. E aqui eles podem destruir sem problema, sem causar nenhum dano sério na represa. E eles já fizeram isso, provavelmente foi consertado, e agora fizeram de novo. É aquela ideia que a gente falou, né? Esse tipo de conserto dos russos não adianta, porque não vai resolver muita coisa. Segundo eles, ouviram barulho e parece que está com fumaça na direção da represa. E os russos ontem mesmo anunciaram que iam reabrir a ponte de Antonívica lá em Herson, que eles fizeram reparos e coisa e tal, restauraram a estabilidade dela, vamos reabrir a ponte. E, infelizmente, logo em seguida, os ocupantes adiam a data da reabertura da ponte devido ao novo ataque ucraniano, né? Ou seja, é aquilo que a gente falou mesmo. Os russos podem consertar essas pontes? Podem, né? Mas, primeiro que estruturalmente, pra fazer o conserto estrutural disso daí, não vai ser coisa de semanas, vai ser coisa de meses. Então, só depois da guerra mesmo que vai ser consertada a ponte definitivamente. Se eles fizerem reparos, o pessoal consegue passar? Consegue passar. Mas caminhões muito pesados continuam não conseguindo passar da mesma forma, porque estruturalmente a ponte ainda está fraca. Mas, mais do que isso, no momento que eles consertarem, é muito rápido o pessoal da Ucrânia fazer de novo, atingir novamente a ponte. Ou seja, no final das contas, é enxugar gelo esse pessoal tentar consertar essas pontes. Eu imagino que mais umas duas ou três tentativas deles de consertar a ponte e eles vão desistir, né? Bom, os ucranianos derrubaram o que eles estão dizendo ser um avião russo militar próximo a Sumy, aqui na região mais ao norte, aqui na Ucrânia. Sumy fica pra aqui. Não dá pra saber se é um avião mesmo, se é um drone, se é alguma coisa. Mas foi realmente uma bola de fogo impressionante. A gente é suspeita que seja algo grande que foi destruído aqui pelos ucranianos. Bom, e aqui duas curiosidades em termos de armas novas que o pessoal está usando, né? Esse aqui é um drone para carpet bombing. Olha só. Pegaram um drone comercial, um drone comercial de entrega, né? Com capacidade de carga. Botaram um monte de granada no drone. E aí, ó, se você pegar aqui, tem um vídeo também aqui dele fazendo a entrega do pacote para os russos, né? Isso aqui é uma barraca russa, né? É um lugar onde eles estão acampados. Uma barraca grande. E aí o pessoal jogou um monte de bomba lá. Deve ter assustado a galera. Ou seja, mais um caso de uso aí de drone comercial para guerra, né? É aquele negócio. A grande vantagem do drone comercial, ele é muito menos resistente, muito menos capaz de superar a interferência e coisa e tal. Mas ele é tão barato em relação aos drones militares, que você pode fazer um monte e se perder alguns não vai fazer tanta diferença porque é muito barato. Bom, e ontem foi liberada uma entrevista de um militar russo, de um especialista militar russo chamado Ruslan Pukov. E é uma entrevista interessante, ele fez essa entrevista já há alguns meses, mas o tópico está bem atual, as informações que ele traz são bem atuais. E é interessante para você ver o outro lado da guerra, né? E o cara, ele fala realmente alguns dos problemas que a gente já mencionou aqui acerca do exército russo. Por exemplo, que eles estão com muito pouca infantaria. Eles não conseguem infantaria, isso é o grande problema que eles estão enfrentando lá, né? Outra coisa que ele reclamou é que em determinado momento os russos tentaram usar infantaria aérea, o VDV, né? Como infantaria normal, e isso não deu muito certo. Por quê? Porque a infantaria aérea, ela é muito leve, ela tem pouca blindagem, porque justamente num avião você não tem como levar muita blindagem, levar coisas muito pesadas. Você acaba sendo uma infantaria muito leve. E ao tentarem usar o VDV como infantaria normal, acabaram perdendo muita gente do VDV. Isso a gente falou, ele está se referindo provavelmente ao caso lá de Rostomel, lá no início da guerra. Mas é exatamente isso, né? Você usar a infantaria antiaérea, ela tem um uso próprio. Você usar ela como infantaria normal, não dá certo. E aqui ele fala justamente sobre a questão dos drones, né? A gente mostrou os drones aqui que os ucranianos estão usando. E aí ele fala que o parque militar russo realmente ficou desatualizado com isso, né? O pessoal ucraniano tem sido criativo para usar o drone e isso causa problemas para os russos, enquanto que do lado russo o pessoal não tem costume de usar drone, não sabe usar. Não existe essa mesma criatividade com o uso de equipamentos civis, né? Outra coisa que ele coloca é que, para ser sincero, os russos não têm supremacia aérea. Ou seja, ele não está falando nem de domínio completo aéreo, não de supremacia mesmo, os russos não têm supremacia aérea. Ele culpa isso, algumas decisões erradas no início da guerra e ele fala que agora a chegada dos nazãs, né, que é dos sistemas aéreos de médio alcance, pode piorar muito a situação para os russos lá na região, né? E outra coisa que ele fala é que, embora o pessoal veja, lá na Rússia circula muita imagem de ucraniano usando equipamento velho, tanque velho, coisa e tal, mas o que ele fala é que, na linha de frente, a coisa é bem mais sofisticada, os ucranianos têm equipamento muito melhor, né? Ele fala algumas coisas aqui que eu acho que são besteiras, né, que, ah, não que os russos vieram com luvas brancas querendo fazer uma invasão sem sofrimento e coisa e tal, lorota, isso aí é lorota. Lembra? Essa entrevista é uma entrevista de um russo, o cara é russo, ele torce pela Rússia. Enfim, outra coisa que ele fala aqui é que, de fato, subestimamos o inimigo, esse negócio de subestimar o inimigo foi uma piada cruel que acabou com a gente, né, ou seja, eles reconhecem isso. Enfim, é bem interessante a entrevista dele, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link, aqui tem a entrevista completa dele com todas as perguntas, é bem grande a entrevista, pra quem tiver curiosidade de ver aí, mas basicamente ele aponta aqueles problemas que a gente aponta aqui também, né? Ao contrário dos robozinhos russos aqui no Brasil, que tá tudo achando que, não, que a Rússia destruiu a Ucrânia, que acabou, a Ucrânia não tem mais exército, a gente tava falando isso em fevereiro ainda, em março já tava falando que não tinha mais exército na Ucrânia, né? Enfim, ao contrário desse pessoal propagandista russo aqui no Brasil, os próprios russos têm noção do problema que eles estão enfrentando nessa história. Bom, isso aqui, só pra fazer uma revisão disso aqui, a gente já falou nos outros dias sobre a questão da empresa Enerrodar, que tá sendo atacada pelos russos, é uma usina nuclear, é o risco de radiação e coisa e tal, Mas só pra lembrar, quando você vê esse tipo de coisa, que o risco de desastre nuclear e coisa e tal, é a falta de sensores de radiação externos que foram destruídos pelos russos, tá? Então, assim, não, é porque, o que que tá acontecendo com a imprensa? O pessoal tá botando muito esse negócio do risco de coisa nuclear, porque, de novo, é a Rússia querendo fechar acordo, querendo assinar cessar fogo. A Rússia não consegue manter a área que ela invadiu no sul da Ucrânia, então eles precisam de um cessar fogo, e daí botar esse medo todo, os propagandistas russos ficam colocando isso como se fosse uma coisa muito pior do que é. De fato, o risco existe, se os russos bombardearem a usina nuclear, isso pode causar um desastre nuclear. Mas, o que a Comissão de Energia Nuclear tá falando é só dos sensores de radiação externos. E veja, se acontecer por um acaso um vazamento de radiação na usina, tem detetores internos ainda, os detetores internos estão funcionando. Então, a gente ficaria sabendo de um eventual problema na usina. Ora isso, a usina tá toda funcionando, os detetores internos estão todos funcionando, mas também tem detetores externos. Os detetores externos foram destruídos pelos russos. É esse o problema que a Comissão de Energia tá reclamando em termos de segurança. Bom, o Instituto para o Instituto da Guerra traz uma notícia bastante preocupante que parece que a Rússia tá pensando em fazer um referendo, adiantar o referendo em Zaporizia e Herson, aquele referendo fake que eles fazem pra dizer se a pessoa quer entrar pra Rússia ou coisa e tal. E fizeram isso na Crimeia, é um absurdo, é lógico, foi totalmente fraudado aquele referendo. Então, mas os russos acham isso uma coisa interessante, eles vendem isso lá pra Rússia, mostrando, olha só quantas pessoas querem. É lógico, você invadiu o lugar, um monte de gente armada fazendo um referendo, é lógico que vai ganhar. E sem contar que quem contou os votos foi você mesmo. Então, ou seja, é uma lógica totalmente esdrúxula. Enfim, só que o pior é a forma como eles estão planejando isso. Porque eles tentaram organizar locais de votação e coisa e tal, e os ucranianos ficam sabotando esse troço. Aí o que eles estão querendo fazer agora? Eles estão querendo fazer uma votação através de pesquisa de porta em porta. Ou seja, os militares russos iriam de porta em porta na casa dos ucranianos, perguntando se eles querem se ligar à Rússia ou não. Olha a coisa, é ainda pior, porque aí você não tem nem garantia de segredo. Você vai estar falando para o soldado russo se você quer se unir à Rússia ou quer continuar na Ucrânia. O risco de retaliação aí é enorme. Enfim, realmente é uma situação preocupante, mais uma atrocidade russa. Se chegarem a fazer isso, vamos aguardar. Eles estão fazendo estudos, estão preparando esse tipo de coisa. Outra entrevista agora, dessa vez vendo do lado ucraniano o Mick Ryan, que é um especialista de guerra americano. Ele está analisando a estratégia de guerra ucraniana e, segundo ele, é uma estratégia realmente muito inovadora. Ele já tinha falado sobre isso no início da guerra e ele está falando agora sobre esse ataque de corrosão. E é interessante o que ele coloca aqui. Eu vou deixar essa entrevista inteira dele aqui, essa thread inteira, bem grande. Eu vou deixá-la no link aí no primeiro comentário, para se você tiver curiosidade de ler ela inteira, mas basicamente o que ele fala é o seguinte. Lá no início da guerra, a Ucrânia teve grande sucesso aqui em frente, aqui em cima. Por quê? Porque os objetivos russos eram soltos. Então, os ucranianos conseguiam atacar as linhas de suprimento aqui e isso foi matando a iniciativa russa aqui. Os russos acabaram não conseguindo tomar aqui e tiveram que recuar. Justamente por quê? Porque os russos fizeram várias entradas independentes e isso deixou eles vulneráveis a ataques na retaguarda. Os ucranianos iam na retaguarda e destruíam comboios, destruíam depósitos, destruíam um monte de coisa, deixando a frente sem logística, sem equipamento, sem o que lutar. E o problema é por que isso não deu certo aqui nessa região? Porque essa região aqui é mais côncava. Então, repara que já tinha aqui, não tem muito como os ucranianos entrarem aqui e atacarem as linhas de suprimento que estão aqui no meio dessa área vermelha. Essa área aqui é mais côncava. Por isso, os russos tiveram maior sucesso aqui, conseguiram avançar alguma coisa aqui. Só que com a Eymar você consegue fazer exatamente a mesma coisa agora à distância. Então, ou seja, os ucranianos estão usando a exata mesma técnica que eles usaram aqui em cima e que teve sucesso e que acabou forçando os russos a sair do norte da Ucrânia. Eles estão usando agora. Eles não conseguiam usar antes, por característica geográfica, por característica geométrica da região, mas agora com os Aymars eles estão conseguindo fazer exatamente a mesma coisa. E isso é excelente notícia. Evidentemente que isso tende a liberar essa região em pouco tempo. É o que a gente está falando. Os russos estão desesperados por não cessar fogo, por congelar a guerra. Porque avançar eles não conseguem. Bem, outro dia o Putin pediu, implorou para o Erdogan para fazer uma fábrica do Bayraktar lá na Rússia. E o Bayraktar é aquele drone que está fazendo muito sucesso, drone militar. É diferente daqueles drones comerciais. O Bayraktar é um drone militar. É um drone militar barato. Quer dizer o quê? Não é tão barato quanto aqueles dronezinhos comerciais que a gente viu, que são realmente muito simples e coisa e tal, mas que podem ser derrubados por interferência magnética, podem ser derrubados de um monte de formas. Ainda são efetivos porque são baratinhos. Então você pode ter muitos deles. O Bayraktar segue mais ou menos a mesma lógica. Ele é um drone militar, ele tem capacidades muito maiores, mas ele é barato em relação à maior parte dos drones militares. Uma ordem de grandeza mais barata. Então eles fizeram muito sucesso nessa guerra da Ucrânia. Ficaram muito conhecidos, os ucranianos usam muito o Bayraktar. E agora o Bayraktar vai começar a produzir na Ucrânia. Já comprou um terreno, já está fazendo o planejamento da fábrica de Bayraktar lá na Ucrânia. Excelente notícia isso. Bom, o Putin está queimando o próprio gás para não mandar para a Europa. Aquele negócio é a guerra do gás, a gente falou isso. Olha só, a gente tem até imagem disso. Isso daqui, essa imagem aqui, é o pessoal aqui botando, né? Não, que, poxa, Moscou está pegando fogo e coisa e tal. Mas na verdade isso daqui dá para ver, é um flare, né? O flare de gás que está queimando o gás. Agora, isso não é nenhuma coisa, digamos, absurda, requinte de crueldade. Olha, está queimando o gás. A verdade é a seguinte, o gás, quando você tem um poço em produção, se você não está consumindo aquele gás, não tem muito o que fazer com ele. Você não pode armazenar, não pode soltar ele na atmosfera, que seria muito perigoso. Então, o que você tem que fazer com aquilo ali é queimar mesmo. Então, isso daqui é resposta técnica padrão para... Ah, não estou usando gás, mas o poço está aberto. Esses poços não são fáceis de você fechar e abrir, até dá para fazer isso, mas é complicado para caramba. Enfim, no final das contas é isso aí mesmo. O gás que está fazendo tanta falta na Europa, o Putin está queimando aqui. Por que isso? Porque ele está desesperado, ele precisa desse cessar fogo o mais rápido possível. Como a gente falou, se o Putin fosse usar estrategicamente o gás, ele teria feito isso no inverno. No inverno, ele causaria muito mais pânico cortando o gás para a Europa no inverno. O fato de ele estar cortando o gás para a Europa agora no verão, significa que ele está desesperado para fazer isso lá. Logo, ele sabe que ele não vai chegar no inverno, portanto ele não vai ter como usar essa carta no inverno que ele está usando agora. Ah, mas aí impede que a Europa armazene gás para o inverno e coisa e tal? É, impede, mas também ao mesmo tempo dá tempo de eles fazerem racionamento, de eles cortarem gás para a empresa, de eles buscarem outros fornecedores de gás de coefeito, enfim, dá tempo de preparar para o inverno. Um corte desse no inverno causaria muito mais pânico na população europeia. É, mais uma vez, o Putin desesperado aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo muito interessante que fala sobre como o Putin levantou de novo a teoria do Golden Billion. É uma teoria da conspiração. Na verdade, a teoria da conspiração do governo universal, da nova ordem mundial, é a mesma teoria da conspiração. Lá na Rússia eles chamam de Golden Billion, que supostamente, segundo essa teoria lá na Rússia, a ideia desse governo mundial, da suposta nova ordem mundial, seria matar todos os seres humanos, deixar apenas um bilhão de seres humanos, que seriam os donos do planeta e coisa e tal, e daí eles querem atacar a Rússia contra isso. Teoria da conspiração maluca. O curioso é que essa teoria da conspiração sempre foi uma teoria que surgiu justamente do interesse soviético. Os soviéticos querem, de fato, um governo mundial. O comunismo basicamente prevê um governo mundial. E agora a Rússia está usando isso exatamente ao contrário. Muito interessante essa curiosidade aí. De qualquer forma, é só uma teoria da conspiração maluca. Eu já falei sobre isso, eu acho que é uma besteira você imaginar que tem um grupo de pessoas com poder o suficiente para fazer esse tipo de coisa e se manter secreta. Se tiver força suficiente para fazer esse tipo de coisa, para matar um monte de gente, não conseguiria se manter secreta. E se mantém secreta é porque não tem força suficiente para fazer esse tipo de coisa. Não tem como essa teoria ter algum fundo de verdade. Enfim, aqui a gente tem uma outra thread bem interessante que fala sobre como a Rússia perdeu a guerra da informação no Ocidente. É uma coisa realmente impressionante porque, no final das contas, a Rússia tem uma capacidade muito grande de espalhar desinformação. A guerra da informação para a Rússia é algo que ela faz muito bem. Mas aí eles estão mostrando aqui que no Ocidente perdeu, não teve jeito. Agora, eles mostram aqui claramente como eles estão usando isso, Índia, China e América do Sul. São os lugares que eles estão focando agora. E aí, contratos pagos pela Rússia com determinadas mídias, inclusive a Rebel Media, que é uma mídia libertária do Canadá. Eu gosto muito dos vídeos dele, mas realmente fico balançado com esse tipo de coisa. Não duvido não, eles têm criticado a Ucrânia e têm colocado-se a favor da Rússia, o que realmente é suspeito nesse caso. Bom, e um último ponto aqui, um apelo meu como programador. Vocês sabem, eu fui programador de computadores durante muito tempo na minha vida. Depois de um determinado ponto, eu passei a trabalhar com teste de segurança de aplicações, fazendo teste de segurança de sistemas. Foi quando eu trabalhei a maior parte da minha carreira. Então, eu conheço muitos programadores por aí e eu faço um pedido a todos os programadores que estão por aí. Isso aqui é um call to action, um flash mob, vamos dizer assim, que o pessoal está pedindo para, no seu sistema, você colocar as palavras terrorist state ou estado terrorista do lado do nome da Rússia. Se você puder fazer isso sem se comprometer, não estou querendo que você se coloque seu emprego em risco ou faça uma besteira, coisa, mas tenta aí botar aí, coloca um terrorist state do lado do nome da Rússia, pelo menos por uns dias, vai ser um efeito interessante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.